A questão é, as plantas que são proibidas por ter espinhos perfurantes, se a pessoa remover uma parte dela, elas podem permanecer? Alguém gostaria de cair sobre uma planta dessa? Será que é possível ainda elas permanecerem? Uma parte dos espinhos removidos? Eu acho que não. Continua o risco urbano, possibilidade de diversos tipos de acidente. Infelizmente, essa é uma solução que não resolve o problema. A planta tem que ser removida, ela não pode estar em contato com as pessoas nas vias públicas. Esse é o meu entendimento ambientalista João das Águas.